A violenta colisão foi registrada na comunidade de Bom Retiro, na entrada do posto de combustíveis que leva o nome da comunidade, na BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida. Os dois veículos sofreram danos materiais de grande monta, mas os condutores tiveram sorte. A condutora do veículo Renault Duster, uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, Policial Civil Terezinha de Jesus, teve uma fratura na clavícula. E o condutor do Fiat Strada, Lucas França, 23 anos, não teve ferimentos aparentes. Ambos foram socorridos pelo corpo de bombeiros e transferidos para a UPA em Pato Branco. A dinâmica apurada aqui no local do acidente indica que o utilitário Fiat estava se deslocando no sentido Coronel Vivida Pato Branco e a viatura policial vinha no sentido Pato Branco Coronel Vivida, conduzida pela policial civil que estava se deslocando para o trabalho. Consta que o motorista do veículo Fiat fez a conversão para virar à esquerda e entrar no posto de gasolina, cortando a frente da viatura e provocando o acidente. Observar os veículos, a cinemática do trauma aqui no local, dá para se dizer que a batida foi realmente bastante forte. Os veículos ficaram praticamente destruídos, perca total. A gente vê que é uma pista, é a mão única, uma vai, outra vem. Então um dos veículos provavelmente cortou a frente do outro aí, né, deveria ter saído para a direita, observado o fluxo do trânsito e a hora que tivesse livre entrada, onde ele queria entrar, que era no posto aí. Então assim, ele mesmo relatou que ele fez esse erro, né, infelizmente aconteceu isso. Mas a gente espera, é claro, que as pessoas ao se conduzir nas BR, tem um pouco mais de prudência no trânsito porque o acidente pode acontecer e ser fatal. A viatura da polícia civil girou sobre seu próprio eixo, segundo uma testemunha, e só parou quando atingiu esta árvore na margem da rodovia. O veículo Fiat também tombou na entrada do posto de combustível. Eu estava entrando no posto do Bom Retiro aqui, quando eu vi, escutei uma pancada, né, daí vinha o carro de lá para cá e ela chegou e juntou. Pela pancada ela voa por cima, né. O carro chegou a virar no ar? Exatamente, exatamente. E quando nós escutamos o barulho, nós corremos aqui para ver se tinha alguém ferido. E daí, nós ajudamos um pouco ali, mas nós, graças a Deus, tudo bem. O delegado-chefe da polícia civil em Coronel Vivida, o doutor Romulo Ventrella, onde a policial civil condutora da viatura está lotada, esteve no local do acidente. Na observância, né, do cuidado necessário, acabou causando esse acidente. E, graças a Deus, ninguém com ferimento muito sério, somente danos materiais. E agora vai ser apurado, né, a responsabilidade desse homem aí, que de forma inadvertida acabou causando esse acidente tão sério e causando ferimentos nele e também na policial. E aí E aí Obrigado.